Em nossa crônica do dia, vamos falar sobre comprometimento e responsabilidade ética. A absorção dos princípios da transcendência, por meio do estudo teórico e criterioso, e a consequente conduta prática alinhada a tais princípios configuram duas dimensões importantes da vivência espiritualista, que devem ser inteligentemente articulada ante as mais diversas circunstâncias que a vida apresenta. A exigência de harmonização entre a teoria e a prática acompanha o ser humano ao longo de toda a sua trajetória existencial, quer em âmbito pessoal e social, quer em âmbito acadêmico. Respondemos a ela de maneira satisfatória quando temos a coragem de renunciar tudo o que limita a nossa capacidade de enxergar a vida de maneira ampla e integradora. A habilidade de concretizar na vida prática os conteúdos absorvidos pelo estudo teórico da espiritualidade, defendidos pelo racionalismo cristão, pressupõe certo nível de comprometimento e responsabilidade ética, bem como profundo interesse em desenvolver atributos espirituais, sobretudo o raciocínio, a inteligência e a criatividade. As estruturas dinâmicas, as interfaces da realidade recente, as novidades e alterações que influenciam diretamente os relacionamentos intersubjetivos e toda a vida social, e por fim, a imperiosa necessidade de atualização imposta pelas novas tecnologias, devem conduzir os seres humanos a repensar a primazia dos valores espirituais na estruturação de uma personalidade apta ao enfrentamento dos desafios contemporâneos. A reflexão que queremos despertar ao evidenciar a importância do conhecimento espiritualista é a de que não podemos interpretar os desafios atuais a partir de conceitos provindos do senso comum ou de visões particularizadas e unilaterais que exprimem recortes sociais ou históricos. Quando ampliamos nossas percepções por meio do esclarecimento espiritual, deixamos de maldizer as adversidades e os problemas, e passamos a dialogar inteligentemente com eles a fim de crescermos emocional e espiritualmente. O esclarecimento espiritual a que fazemos referência consiste na ampliação do ângulo de visão da realidade a partir da conscientização de que o mundo é muito maior do que os nossos sentidos físicos nos permitem perceber. Amigos, esclarecido espiritualmente, o ser humano se põe em condições de se tornar não apenas um cidadão comprometido, responsável e ético, mas, sobretudo, uma pessoa íntegra e sensível aos problemas de seus semelhantes, capaz de associar teoria e prática e sair de seu universo egoístico para interagir com o próximo de maneira a auxiliá-lo e valorizá-lo. Legenda Adriana Zanotto